Música 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 Oremos pelos gestos e ofertas. Senhor Deus, primeiramente gostaria de te agradecer, Senhor Deus, pelo dia que o Senhor nos pede, Senhor Deus, e também te agradecer, porque o Senhor é o seu único filho para morrer por nós, Senhor Deus, para nos imparar todos os pecados, Senhor Deus. Nós que não merecemos, Senhor, mas o Senhor está em seu amor incondicional, Senhor, esteve conosco. E, Senhor, eu quero te agradecer também, por cada um do presente aqui, Senhor Deus. Te agradecer, Senhor Deus, porque o Senhor nunca nos deixa faltar nada, Senhor Deus, e o Senhor sempre nos dá, Senhor Deus, o que comer, o que mexer, e entre outras coisas. Senhor, eu te agradeço, Senhor, eu te agradeço por cada pessoa que desumou e ofertou, e também te agradeço por aqueles que não puderam, Senhor Deus, mas pensaram de cada motivo. Obrigada, Senhor, eu te agradeço, Senhor Deus, e também te agradeço, Senhor Deus, e também te agradeço, Senhor Deus, e também te agradeço. O Deus me sobra, conhece-me, Deus, e também te agradeço, Senhor Deus, e também te agradeço, Senhor, e também te agradeço, Senhor, e fillededito, a fomo é? Amém. Vosso vida tira a luz, deixo o sangue de Jesus, nunca a outra moraz de ti. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu, nada não me separará. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu, nada não me separará. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu, nada não me separará. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu, nada não me separará. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu, nada não me separará. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu, nada não me separará. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu, nada não me separará. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu, nada não me separará. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu, nada não me separará. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu, nada não me separará. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu, sua glória o céu encheu, sua glória o céu encheu. Aqui à frente, ele, a Marisa, a Marisa trouxe uma cara vanda. Vamos com ele, com ele, e apresentar essas vidas para a igreja. Logo nós vamos estar ali, desfazados. E que a igreja, como todo, e os convidados, e amigos, e familiares em geral, estejam olhando para que estas vidas estejam firmadas diante do trono do céu. Nós agora iremos nos pedir, dá para a gente colocar a roupa para a mulher e falar que a água está uma delícia, 78 graus. Vai dar para cozinhar em todo o mundo. Luiz, cada um, para o segmento. Hoje, como nós temos um corpo especial, as crianças não estão descendo para o seu corpo. Mas, eu gostaria que todas as crianças estivessem vindo à frente, nós vamos estar orando, que elas não podemos deixar de orar pelas nossas crianças. Hoje trazemos todas as crianças, pode trazer aqui à frente, as tias. Os que são pequeninos, os pais podem trazer logo. Tem problema, tem os pais juntos. Os nossos estudantes também, os pais que estão vindo à frente, podem ficar a vontade. Isso, muito bem. Olha só, quantas crianças, né? E eu tenho certeza que tem muitos adultos aí. Também queria estar aqui na frente, né? Eu gostaria que alguma dor do peste, na segunda frente, que eu vou dar para essas crianças. Querido Deus, maravilhoso Senhor, neste momento, Pai, queremos entregar nas duas mãos, estes pequeninos, ó Deus, que o Senhor possa dar a bênção para cada um, Pai. Seus professores, ó Deus, que têm, ó Deus, gastam o seu tempo, investindo o seu tempo, ensinando a grandeza do teu reino para eles, Pai. Tenho certeza que eles, todos os dias, lembram das palavrinhas que as suas professoras falam a eles, ó Deus, que eles possam guardar os seus coraçãozinhos e possam crescer grandes guerreiros e guerreiras que louvam e engrandecem no teu nome, Pai. Que através dessas vidinhas, ó Deus, maravilhosas, o teu reino seja um manifesto aí fora, onde pessoas possam ouvir falar de Jesus, ó Deus. Fica com cada um deles, ó Pai, abençoe o batismo das meninas que vão, ó Deus, entregar as suas vidas ao Senhor neste momento. Obrigada pela vida do pastor Júlio, em nome de Jesus, que eu lhe agradeço, Senhor. Amém. 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 Bom, vamos cantar um hino, 426. O nosso código, o nosso pastor Júlio, nós vamos estar cantando mais um hino. Pode ser, sentados bem juntos, vamos estar cantando. Vamos estar cantando. Amém. Amém. 4, 2, 6, 7, 6, tá? 4, 2, 6, 7, 6, é isso? Isso. É, 4, 2, 6, 7, 6. 2, 6, 7, 6, 7, 7, 1, 2, 6, 7, 12, 7, 12, 8, 12, 8, 14, 8, 14, 8, 14, 9, 10, 13, 14, 14, 15, 14, 16, 15, 15, 16, 19, 14, 18. Amém. 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 A igreja pode acertar. Bem, às 18 horas e 50 minutos, eu declaro reaberta a cena extraordinária, onde nós vamos estar agora realizando os atos de batismo. Vocês já estão prontos? Não é para vir a sua arma de maestro, é uma por vez. A igreja pode acertar.